Oi, gente! Oi, 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 oi. Nossa, tô belíssima. Tá começando mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu vou fazer um lã na minha ajuda. Um vídeo dando conselho pra vocês, coisas que a gente blogueira fazem. Vocês me mandaram algumas perguntas no Instagram. Pra quem não me segue no Instagram, que é lá no Almeida Oficial, me siga, que é muito importante. Ficam sempre ligadinhas de tudo que tá acontecendo na minha vida, que eu sempre tô postando lá. E, tipo assim, eu geralmente não tenho um roteiro dos vídeos que eu faço, entendeu? Eu não tenho um roteiro. Tudo que vocês veem nos vídeos é coisas que eu falo na hora e que eu penso na hora e falo na hora, entendeu? Coisas que vêm da minha cabeça. E eu acho muito legal de fazer isso porque mostra o quanto eu sou autêntica e meus vídeos são autênticos. E eu gosto muito de ser desse jeito, sempre autêntica e espontânea. E aí eu vou selecionar algumas perguntas agora mesmo, olhando aqui no meu outro celular que eu tenho. Porque eu sou fina, né? Tenho dois celulares. Aí eu vou ver as perguntas que mandaram e vou escolhendo e já vou dando uma resposta pra vocês aqui. Tá bom? Espero poder ajudar. Se isso não ajudou, o problema é seu. A primeira pergunta é da Amanda. Meu boy, não tem mais o fogo de antes no sexo, nem me beija mais na boca no dia a dia. O que fazer? Ai, gente, eu acho que sexo no relacionamento é uma coisa muito importante. E se a pessoa não é contigo como era antes, eu acho que alguma coisa tá acontecendo. E vocês tem que sentar e conversar e ver o que tá acontecendo. E eu acho que sim, gente. Pode falar, ai, mas sexo é uma coisa mais importante. No relacionamento, sexo e uma coisa de afetividade, essas coisas. Não sei se essa palavra existe, mas eu inventei agora. É sim muito importante. Eu falo isso como se eu fosse muito experiente, eu nunca namorei. Mas eu sei que é importante sim, cara. Porque, tipo, você não consegue namorar com a pessoa que o sexo é ruim. Sério, real. Eu acho que pra me completar, se o sexo for bom, já é o caminho, entendeu? Gente boa e se o sexo for bom, você já se apaixona pela pessoa. É tipo isso. Agora, se a pessoa não é contigo como era antes, se o sexo é ruim, você vai ter que trocar de pessoa. É sério. Ou você senta com ele e conversa o que tá acontecendo. E vocês tentam juntos melhorar. Ou então você larga de mão e você vai encontrar alguém. Porque é foda, mano. Já pensou? A cair na rotina, você tem que ficar 24 horas vendo a pessoa e o sexo não é igual. É por isso que a pessoa se trai e depois você é traída e é desse jeito. Enfim. A segunda pergunta é da Michelle. Eu tranquei a faculdade, estou sem emprego, com a depressão, o que eu faço pra ser dessa? Então, a depressão em si junta muitas coisas. Você trancou a faculdade, você tá sem emprego, isso tudo vira um bolho na sua cabeça e você acaba ficando com depressão. E isso é muito perigoso, você tem que se tratar, você tem que procurar ajuda e se abrir por seus amigos, pelo menos se você tiver amigos, das pessoas que quando você tá ruim, ninguém fala com você, ninguém pergunta se você precisa de ajuda. Mas se você tem um amigo que você pode confiar e contar as coisas, converse com ele, pede ajuda, fala com a sua família, porque depressão só leva a uma coisa que a gente sabe, né? O suicídio, é uma coisa que a gente tem que sempre falar sobre isso, pras pessoas se ajudarem, porque muitos jovens, muitas pessoas se matam e eu acho muito triste, porque a gente tem uma vida linda pela frente, a gente tem muitas oportunidades. Eu mesma já pensei várias vezes em suicídio, mas eu vejo assim, olha pra mim, olha o quanto eu sofri, olha o quanto eu lutei pra conseguir as coisas que eu tenho hoje, eu nunca vou me matar, eu sempre vou, posso tá na merda? Posso tá na merda, mas eu vou sempre me reerguer e ir atrás das minhas coisas, dos meus objetivos, e é isso que eu falo pra você. Você trancou a faculdade? Espere um tempo, você vai achar alguma coisa melhor pra fazer, talvez não era o que você queria, porque se você quisesse aquilo, você estaria continuando na faculdade. Emprego, você vai encontrar outra se você focar, faz uns cursinhos, é sempre bom a gente trabalhar sem seu próprio dinheiro, porque a gente sabe como que é o Brasil. A gente no Brasil trabalha pra pagar a conta, e é isso. Espero que você fique bem. Terceira pergunta do Leon. Lana, como se sente linda e ter autoestima sem maquiagem? Eu não sei, porque eu não tenho. Eu me sinto muito feia sem maquiagem, e eu me sinto mais feminina com maquiagem, e tudo em giro do turno de ser trans, eu acho que sem maquiagem eu me sinto masculina, e eu fico muito chateada por isso. Mas eu não sei, não sei o caso, se você é bonita, se você é feia, mas... Olha, maquiagem eu acho que é uma coisa muito importante pra mim, é com a minha segunda pele, eu me sinto muito feliz com maquiagem, foda-se. Se o boy acordar do meu lado, eu sem maquiagem, sou todos camaradas, e não desistir de mim, é porque realmente o boy me gostou de mim, porque bicha, eu sem maquiagem sou um desastre. Mas fazer o que, né, mana? Tem maquiagem pra isso, eu vou colocar maquiagem, vai ficar belíssima, e você? Acorte. Quarta pergunta da Sophie. Sophie, eu... Gosta de um boy que namora, o que fazer? Troca de boy? Isso é simples. Acho que tem muito boy solteiro, você tá perdendo o seu tempo atrás de um boy que namora, isso é uau. Gostasse dele sem saber que ele namorava, aí já é uma coisa, agora você saber que ele namora e você continuar gostando dele, querer ele, o problema tá em você. Eu sempre penso assim, ó, se isso fosse o meu caso, se fosse a menina gostando do boy que eu namoro, eu não ia gostar. Então, é melhor evitar problemas. A quinta pergunta é da Bruna. Como fazer a nau sem doer? Não faz. Você tem pepeca, pra que você quer dar um cu? Acorde. Vai doer de qualquer jeito, vai rasgar, dói ou andou insuportável. Não faz, mano, tu tem pepeca? Eu, se eu tivesse pepeca, tu acha que eu ia dar meu cu? Nunca nessa vida, eu nunca precisei. Ai, mas tem gente que gosta. Tem gente, mas eu não gosto. E te aconselho, eu não faço isso. Dói demais, dói muito. Fica dando pepeca, que já foi feita pra isso, pepeca, foi feita pra isso. Já é lubrificada, natural. Mana, no anal, se tu ainda colocar um litro de K, Y, ainda dói. A sexta pergunta é da Samy, ela falou, o boy é da igreja. E eu gosto dos rolês, mas pra namorar com ele, eu teria que ir pra igreja. E agora? Não vai. Eu acho que, ó, se você começou namorando com ele, ele indo pra igreja, tudo bem. Ele começou namorando contigo, você indo pros rolês. Então, ele tem que aceitar que você não gosta de igreja. E você também tem que aceitar que ele não gosta de rolê. E pronto, mano. Até que namora, deixa de... Ou eu falo pro... Ó, o meu boy... Eu falo assim, ó, pra namorar comigo, você tem que entender que eu gosto muito de balada. Ai, a maioria dos boys, mano, fala pra gente trans, ainda mais, que... Ai, você gosta de rolê caseirinha. Não, dá pra que eles tem vergonha de sair com a gente, mas só que se for uma coisa mais light, em casa, tudo é que... Depois eu falo comigo, ou namora comigo e vai pra balada comigo, ou eu vou sozinha, querida. Sinto muito. Meu amor, você tá namorando, você não tá presa, então faça isso. Se ele não gosta do solê, vai sozinha, meu amor. Se ele não aceitar a gata, ele procurar outra. Porque a gente... Ó, esse ditado. Homem não vai faltar. Muita gente nunca se prenda ao relacionamento, que não vale a pena. A sétima pergunta é da Vitória. É... Como lidar com as pessoas que ficam te olhando muito na rua? Então, gente, no meu caso, todo lugar que eu chego, parece que chegam extraterrestres. Todo mundo olha, o shopping para. E eu acho ruim? Eu não acho, porque se estão olhando, é porque eu sou bonita. Alguma coisa tá... Eu tô chamando atenção. E eu faço a minha chácara, eu jogo... Desfilando uma coisa bem Beyoncé, assim, ó. Joga o cabelo, assim, ó. Que foi, neném? Se é algum com chuchá, o que é que é? Minha desgraça, meu chico, tá me tirando? Eu fico... Mano, eu sou abusada. Mas se eles... Nossa, como você é gata, eu falo obrigada. Não tem no Brasil, não adianta. Já falo. E aí, se tá te olhando, é porque alguma coisa tu tem que te diferenciar. Alguma coisa tá chamando atenção. E é isso, gata, arrasa. Deixa olhar, assim, ó. Fica desfilando pra elas. Outra pergunta é da Jéssica. Não arrumo namorado, ninguém me quer. E quem eu quero não dá a melhor bola pra mim. O que eu faço? É, acho que essa frase é a lei da minha vida, né? Frase da minha vida. Quem eu quero não me quer. E quem me quer eu não quero. É desse jeito. Mas vivendo, aprendendo. Gata, supera. Se as pessoas não te querem, o problema tá em você, talvez. Talvez você não é bonita. Talvez você não é belíssima. Isso é maravilhosa. Todo mundo me quer. Nunca levei um não. Não tem no Brasil essa beleza? A nona pergunta é da Vi. Que dei pra um menino, me apaixonei. Só que ele caguei, anda pra mim. O que fazer pra ele se apaixonar? Ai, mulher. Você tudo deu pra ele. Ele não se apaixonou? Então é sinal que ele não vai se apaixonar nunca mais, não, mano. Porque, bicho, pra chegar a dar ainda pro bofe não se apaixonar, ele não queria nada contigo, mata. Troca de boy, que ele não quer realmente ter nada contigo mesmo. É igual aquele ditado que um dos boys fala pra você. Ai, mas eu não tô afim de namorar agora. Porque não é que ele não tá afim de namorar agora. É que ele não quer namorar com você. É esse papo de homem, entendeu? Ele só queria sexo com você. Então acorde, se valorize e segue o baile, gata. A décima pergunta é do Lipe. Eu tenho um pau pequeno e a autoestima é muito baixa por isso, mano. E a autoestima é muito baixa por isso. Infelizmente, é triste, né? Eu sei como que é vocês que tem pau pequeno, vocês sofrem muito. Eu particularmente não gosto, mas eu não vou te humilhar mais por isso. Porque realmente eu não gosto de pau pequeno. Não entra no meu cu. Não gosto de pau pequeno. Odeio. Ó, o tamanho da minha bunda não entra. É só acima de 18 pra entrar aqui na minha bunda. Pau pequeno não serve pra nada. Não dá pra pau pequeno? Pau pequeno é a mesma coisa de dar pra uma caneta bique, sabe? Que fica entrando, saindo, só machuca. Mas é isso. Eu espero que você melhore sua autoestima, entendeu? Espero que eu tenha ajudado. É nada. Eu não tenho nada contra o pau pequeno, gente. As pessoas também não tem, não. Relaxa, acorda pra vida. Isso é uma besteira da sua cabeça. Ninguém liga pra isso. Importante não é o documento, não. O importante é o seu coração, entendeu? Lembre disso. Relaxa. A décima primeira pergunta é da Lili. Dali. Como faço pra me sentir bonita? Então, se você não sabe, eu não posso te ajudar também. Porque eu acordo linda. Eu ouço todos os dias que eu sou linda, maravilhosa e garçosa. Agora, se você não sabe, eu não posso te ajudar nisso, entendeu? Porque a única pessoa que faz milagre pra te deixar bonita é Deus. E se nem Deus te ajudou até hoje, eu também não posso te ajudar. Desculpe. E foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz bem rapidinho mesmo, com algumas perguntas que eu selecionei. Tem muita pergunta que acabei selecionando as melhorzinhas que eu vi. Tem muita coisa repetitiva também dos outros vídeos que eu já fiz de conselhinhos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like. Me sigam na Sergan, que é o nome do oficial. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. E não se esqueça de deixar sugestões de vídeo aqui nos comentários, que eu vou estar sempre olhando. E eu vou estar dando um coraçãozinho pra vocês que comentarem, viu? Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.